Agora é Dica 22 Sempre tive muita preocupação com o meio ambiente da nossa cidade. Uma das minhas prioridades vai ser implementar a coleta seletiva em todos os bairros. Pra isso, vou estreitar a parceria com os catadores de materiais recicláveis. Assim, vamos garantir a qualidade de vida e renda pro povo de Duque de Caxias. Esse é o nosso prefeito!